Espírito Santo Amigo Conselheiro Espírito Santo Fogo Consumido Te queremos aqui 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 Com Tua presença vem nos inundar E com o Teu fogo vem nos incendiar Queremos Tua glória deste lugar Espírito Santo Com Tua presença vem nos inundar E com o Teu fogo vem nos incendiar Queremos Tua glória neste lugar Espírito Santo Amigo Conselheiro Te queremos aqui Espírito Santo Amigo Conselheiro Amigo Conselheiro Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Fogo Consumido Te queremos aqui Te queremos aqui Te queremos aqui Te queremos aqui Com Tua presença vem nos inundar E com o Teu fogo vem nos incendiar Queremos Tua glória neste lugar Espírito Santo Com Tua presença vem nos inundar E com o Teu fogo vem nos incendiar Queremos Tua glória neste lugar Espírito Santo Te queremos aqui A cruz vazia está Pecado a sepultar Ele vive Ele vive A morte Ele venceu Das cinzas e nasceu Ele vive Ele vive A cruz vazia está Pecado a sepultar Ele vive Ele vive Ele vive Ele vive A morte Ele venceu Da cinza e nasceu Da cinza que nasceu Ele vive Ele vive Ele vive E agora o preço foi pago Está consumado Está consumado Naquela cruz E agora o preço foi pago Está consumado Está consumado E agora o preço foi pago Está consumado Está consumado Jesus E agora o preço foi pago E agora o preço foi pago Está consumado Jesus Sou alvo do seu amor Alvo do seu amor Na cruz vazia O meu pecado Ele carregou Sou alvo do seu amor Alvo do seu amor Na cruz vazia O meu pecado Ele carregou Sou para te adorar E fazer seu nome grande E te dar o louvor Porque tem Cristo Estamos nós Estamos nós Nós Estamos nós E nos sobra Te adorar E fazer seu nome grande E te dar o amor O louvor que é devido Estamos nós aqui Estamos nós aqui Sou algo do seu amor Algo do seu amor Na cruz vazia o meu pecado Ele me carregou Algo do seu amor Algo do seu amor Na cruz vazia o meu pecado Ele me carregou 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 Olhe pra mim, os meus defeitos, sou todo errado e sem valor Mas mesmo assim você morreu e foi por mim, me deu amor Tantas vezes que eu te encupei, quantas vezes eu disse Deus me dê amigos, me dê alguém, quantas vezes eu já chorei E tudo tinha pra me perder, mas mesmo assim você ficou Aqui do lado pra proteger, e mesmo que esse mundo quer Apagar a luz, a minha alma ainda clama, quero conhecer Jesus Do seu lado sou feliz, sua voz que me conduz Depressão não existe mais, o vazio não existe mais Eu conheci o teu amor, teu fogo e tua graça E hoje me sinto grato, e com minha alma grito Por isso Deus reclama, me faça a sua morada Quero viver contigo, quero o teu espírito Espírito, you and my trust is without force And you walk upon the waters, wherever you would call me Take me deeper than my feet could ever wander And my faith would be made stronger In the presence of my Savior Santo, 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 Deus poderoso Santo, 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 Deus poderoso Santo, 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 Deus poderoso Santo, 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 Santo Nada vai me separar Mesmo se eu me abalar Teu amor não falha Mesmo sem merecer Tua graça se derrama sobre mim Teu amor não falha Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Jesus Jesus Se o vento é forte e profundo o mar Tua presença vem me amparar Teu amor não falha Jesus Difícil era o caminhar Nunca pensei que eu fosse alcançar Mas teu amor não falha Pois tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Oh, teu amor não falha Pois tu és o mesmo pra sempre Pois tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Jesus Teu amor não falha Jesus, Jesus Teu amor não falha Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Pois tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer O que eu sei que me amas Teu amor não falha Jesus 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 Teu amor não falha Jesus Jesus Oh Senhor Aleluia 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 Te adorarei Por tudo que és Te adorarei Aleluia 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 Te adorarei Aleluia 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 Te adorarei Deus é bom, o tempo todo 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 O tempo todo